Música 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 Tá perto da minha aqui, ó. Deixa eu marcar aqui, ó. De um lado, né? Música 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 Aqui é rapidinho de file, já vai fazer vocês. É mais profissional Muito bom atingir o nosso, é que não tem coisa na mochila, não tem coisa Vou contar pra vocês também Ele é muito 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 Ele é muito